Fala do Sasquatch, faz do Sasquatch, faz do Sasquatch, por favor, faz sobre o Sasquatch. Beleza, meu caro. Vamos lá para o vídeo. Estamos em Volves do Alasca e vamos atrás do pé grande. Vamos atrás de outro pé grande. Tem alguma coisa aí dentro da floresta. Ele me assustou mesmo. A armadilha pra gente pegar o pé grande vai ser uma tenda indígena. Temos uma cerca elétrica em toda a circunferência. Subindo. Eu tive a ideia de mandar um drone lá. Olha aquilo. O que é? O pé grande estava lá. A gente vai pegar esse bicho e aqui é o lugar. A caçada de hoje é muito perigosa. Vamos atrás de um pé grande de meia tonelada e bem irritado. Pé grandão, cadê você? O pé grande é nosso. Agora quero ver, garotão. Caramba. Parece uma toca aí dentro. Eles estão por todo o lado. Estamos cercados por esses malditos. Eles estão vindo. O Sasquatch é uma criatura semelhante ao pé grande. Eles não são o mesmo tipo de criatura como muitos acham. Até se você for procurar na internet. Só vai aparecer que é a mesma coisa que pé grande. Sasquatch significa grande. Obesta peluda. É quase como dizer que um chimpanzé e gorila serem a mesma coisa. Só que não são. Eu vou deixar o Cardi passando aí em cima do vídeo que mostra as diferenças dessas coisas. Quando terminar esse dá uma passada lá. Pois é. O Sasquatch. Diferente de seu primo pé grande. Eles podem ultrapassar os 3 metros muito fácil. Isso significa que eles poderiam ser até maiores que os pés grandes. Eles têm uma média de 450 a 630 quilos. E eles têm braços bem compridos que chegam até o tornozelo. Outra coisa que diferencia os Sasquatch dos outros pés grandes do Alasca é a vocalização. Nós não sabemos se é para se comunicarem uns com os outros ou se é para assustar qualquer um que esteja por perto. Se são territorialistas e fazem muito barulho. Certo. É para assustar geral. E a variedade na vocalização nos leva a pensar que são inteligentes. Quanto mais inteligente a criatura for, mais variada a sua linguagem é. De repente pode ser comunicação entre vários indivíduos. É. Pode existir uma família inteira deles. É bem possível. Eles são tão agressivos quanto um pé grande. Podendo invadir acampamentos e destruir tudo. Há relatos de que eles já invadiram acampamentos e destruíram tudo. E caça humanos. Se eles caçam humanos significa que eles não tem nenhum medo de seres humanos. Eu também não sei como que um animal tão pesado desses consegue subir em árvores com uma puta facilidade. Ai, que... Quem não virou isso? Nas árvores. Cuidado com a cabeça. Ele tá nas árvores. Cara, que barulhão. Foi em cima da gente. Ele vai se esconder fácil lá em cima. Tem muita folha. Muita folha ali. Não dá pra ver nada. Cuidado, tem outro. Ai, caramba. A gente tá cercado por esses malditos. Estamos desprotegidos. Eles são noturnos, porém eles raramente são vistos durante o dia. Eles vivem em bandos de 3 a 5 indivíduos. Eles além de serem inteligentes a ponto de poderem vocalizar. Eles têm um grito arrepiantes. Que se eu ouvisse eu ia ficar paralisado só de ouvir. Eu sempre vou me lembrar dos gritos. Não era natural. Era quase de outro mundo. Eu nunca vou esquecer. Não tem pegadas. Não tem marcas. Não tem nada. Nada. Caramba! Cara, esse filho da p*** tá nas árvores. Ainda bem que ele não me alcançou quando coloquei a cara aí tentando enxergar. Não tem muito jeito de fugir dessa coisa. Se for preciso eles iriam fazer de tudo pra te pegar. Tem uma cabana bem ali. Tem uma cabana. Vem, 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 vem. Vamos, vamos, vamos. Vai, entra aí. Sobe, sobe. Aqui. Ainda estão nas árvores. Não vejo nada no chão. 59. Nada aqui. E aí? Não tô vendo nada. Tá clareando. Acho que voltaram pra floresta. Estão entrando. Aguenta aí, Todd. Estamos perto. Aguenta firme. Temos que chegar logo lá. Vai, pisa aí, cara. Pisa. Tem uma sombra. Uma sombra. Ele quer subir. Todd. Tá embaixo da escada. Se assustou quando a madeira caiu. Gar. Bicho maldito. Ele mesmo já foi retratado errado nas mídias, filmes e desenhos. Como no filme Sasquatch Hunter. E no desenho que Hulk cai na porrada com ele. Ele mesmo já foi retratado nas mídias. Isso não chega a me incomodar. Eu até gosto. Só falei pra vocês saberem a diferença. Então caso tenha um bicho peludo atrás de você. Veja se ele é um pé grande ou um Sasquatch. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Ative as notificações do canal clicando nesse sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta. Obrigado. Caso tenha gostado do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação. E para que o YouTube saiba que você gostou e quer receber os próximos. Obrigado. FIPE! 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 FIPE!